Boa noite, caros amigos, sou obrigado em romper o meu, diria mesmo, o meu silêncio e até mesmo o meu refúgio durante o tempo de emergência e o tempo que estamos confinados a casa, mas tenho que vos dizer algumas coisas que são importantes. Hoje é domingo e hoje parece que acabou a quarentena, parece que acabou o estado de emergência e parece que hoje nada melhor que vestir a roupinha do chinês e ir passear o caralho do cão 5 quilómetros, ir para os centros comerciais fazer compras e comprar o franguinho no Zé dos Frangos, com meus amigos. Vocês estão a brincar comigo, estão a brincar com Portugal, estão a brincar com a vossa vida. Vão se foder, vão brincar com o caralho que vos foda, ou vocês são ignorantes e não sabem o que é que se está a passar, ou então estão a gozar com a vossa vida e a vida daqueles que estão como eu, há 11 dias em casa, a passar imensas dificuldades e não digo que são dificuldades de subsistência, mas são psicológicas, porque eu sou uma pessoa de mundo e sou uma pessoa que gosto de sair, que gosto de ir à praia, mas eu não brinco com a minha vida, nem com a vida dos outros. Por isso, para ti, que em vez de passear do teu cãozinho à porta da tua casa, a uma hora onde não há, por exemplo, a fluência de pessoas, não vais para a praia a brincar com o teu cãozinho e não vais ao Zé dos Frangos ao domingo com a tua roupinha bonita. Não brincos contigo, não brincos comigo, não brincos connosco. Peço-vos desculpa à linguagem, mas sou obrigado em fazê-lo, porque hoje vi coisas e li pessoas que andavam no norte, a pova de Varzim, às centenas de pessoas aglomeradas. Vocês pensam que isto é uma brincadeira? Isto não é brincadeira, pá. Acordem, deixem de ser ignorantes. Força, juntos venceremos, mas só juntos. Não é com meia dúzia de palhaços a ir na rua a brincar com a vida daqueles que estão em casa como eu. Tenham uma boa noite, voltarei em breve. Força!